Hey everyone, my name is Douglas, and today we're going to talk about the difference between I was studying and I had been studying. So let's go! Então vamos lá, pessoal. Qual que é a diferença, então, de eu falar assim, ó, I was studying para I had been studying? A diferença vai estar no seu foco, beleza? Imagina a situação em que eu estava estudando, e enquanto eu estava fazendo essa ação, uma outra ação ocorreu. Por exemplo, eu estava estudando quando a minha irmã chegou. Em inglês eu falaria assim, ó, I was studying when my sister arrived. I was studying when my sister arrived. O que você passa quando você fala essa ideia? Que no momento em que você estava fazendo a ação de estudar, a minha irmã chegou, bem no meio dessa ação. Tudo bem, então? I was studying when my sister arrived. Fechou? Para que eu possa usar o I had been studying, eu tenho que falar de um período que aconteceu antes da minha irmã chegar. Então, por exemplo, você poderia falar assim, ó, já fazia duas horas que eu estava estudando quando a minha irmã chegou. Em inglês eu falaria assim, ó, I had been studying for two hours when my sister arrived. I had been studying for two hours when my sister arrived. Ou seja, qual que vai ser a principal diferença? É simples. O foco do I was studying é numa ação que estava acontecendo. E o foco do I had been studying é num período de tempo que aconteceu antes de um outro momento. Basicamente vai ser sempre assim. Então, vamos tentar pensar em alguns exemplos, ó. Eu estava assistindo televisão quando a minha mãe me ligou. Eu estava assistindo televisão quando a minha mãe me ligou. Em inglês? Eu estava assistindo televisão quando a minha mãe me ligou. Em inglês? Eu estava assistindo televisão quando a minha mãe me ligou. Beleza? Então, basicamente, essa é a principal diferença entre os dois. Lembrem, um foca numa ação que estava acontecendo quando outra ação ocorreu. A outra foca no período da ação que estava acontecendo quando uma outra ação ocorreu. Tudo bem, pessoal? Vamos ver se vocês entenderam. Eu vou dar alguns exemplos, darei alguns segundinhos para vocês pensarem sobre a resposta. Na sequência eu vou dar uma resposta, tá bom? Então, vamos lá? Eu estava comendo quando a minha irmã ligou a televisão. Eu estava comendo quando a minha irmã ligou a televisão. Tempo. E a resposta? I was eating when my sister turned on the TV. I was eating when my sister turned on the TV. Ok? Pósimo exemplo. Já fazia dois dias que eu estava trabalhando naquilo quando a empresa cancelou. Já fazia dois dias que eu estava trabalhando naquilo quando a empresa cancelou. Em inglês? I had been working on that for two days when the company canceled it. I had been working on that for two days when the company canceled it. Muito bem. Outro exemplo. Já fazia três horas que eu estava acordado quando ela abriu a porta. Já fazia três horas que eu estava acordado quando ela abriu a porta. A resposta? I had been working on that for three hours when she opened the door. I had been working on that for three hours when she opened the door. Very good. Pósimo exemplo. Eu estava investindo meu dinheiro quando ela chegou. Eu estava investindo meu dinheiro quando ela chegou. E a resposta? I was investing my money when she arrived. I was investing my money when she arrived. Ok, guys? Espero que vocês tenham conseguido fazer as frases. E, basicamente, é isso que eu precisava passar para vocês. Vou gravar vídeos futuros explicando um pouco mais sobre esse tema, tá bom? Esse primeiro vídeo não teve a ideia de, sabe, acabar, não acabar, esgotar, bora. Esse vídeo não teve a ideia de esgotar esse assunto, porque, na verdade, tem outros aspectos que a gente precisa avaliar também. Mas, de primeiro momento, o que vocês precisam saber é isso. Foquei na ação em que aconteceu outra coisa? Pass Continuous. Foquei num tempo em que estava acontecendo antes de outra coisa acontecer? Pass Perfect Continuous. Bom? Thank you very much for watching me, guys. See you next video. Bye!